Olá, boa tarde. Eu sou Roberto Camargo e trago a partir de agora as notícias do governo federal aqui no Repórter NBR. O presidente Michel Temer participou hoje em Lisboa do funeral de Mário Soares, ex-presidente de Portugal. Temer chegou a Lisboa na madrugada desta terça-feira. Ele se encontrou no Palácio de Belém com o presidente de Portugal, Marcelo Rebello de Souza. Depois desse encontro, o presidente Temer deixou uma mensagem. Ao trazer as condolências do povo brasileiro, este nosso gesto serve mais uma vez para reforçar a ligação entre Brasil e Portugal, emaltecida ao longo do tempo pela figura exponencial, mais do que portuguesa e internacional, do grande português Mário Soares. As últimas homenagens ao ex-presidente de Portugal, Mário Soares, são realizadas no Mosteiro dos Jerônimos, em Lisboa. O presidente Michel Temer já está a caminho de volta ao Brasil. 200 homens da Força Nacional vão reforçar a segurança no Amazonas e também em Roraima. O anúncio foi feito na noite de ontem, depois que estados pediram ajuda federal. Vamos então ao Palácio do Planalto, onde a repórter Luana Karen tem mais informações para a gente. Olá, Luana. Boa tarde. Olá, Roberto. Boa tarde. Boa tarde a todos. Os primeiros homens da Força Nacional de Segurança já desembarcaram em Manaus. Desde o primeiro dia do ano, pelo menos 60 presos foram mortos em penitenciárias da capital amazonense. No total, 200 homens da Força Nacional vão reforçar o patrulhamento no Amazonas e em Roraima, onde uma outra rebelião na semana passada deixou mais de 30 presos mortos. Outros estados também vão receber ajuda do governo federal. Rondônia pediu equipamentos e armas, além de apoio para transferência de presos. O Acre pediu apoio para transferência de presos, assim como o Mato Grosso do Sul. Já o Mato Grosso pediu armas e equipamentos, mesmo pedido feito pelo Tocantins, que também vai receber mais de 1.300 coletes à prova de balas. Ontem à noite, o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, deu uma entrevista aqui em Brasília e reconheceu que há uma crise no sistema penitenciário brasileiro, mas disse que a situação está sob controle. O ministro explicou que os agentes da Força Nacional não vão substituir os agentes penitenciários, mas vão trabalhar ao redor dos presídios, reforçando o patrulhamento e ajudando também na transferência de presos, por exemplo. O ministro também afirmou que o governo vai enviar um helicóptero para ajudar na recaptura dos presos fugitivos. Vamos ver um pouco do que o ministro disse. A Força Nacional, ela não é força de agente penitenciário. A Força Nacional, ela é composta de policiais militares, ou seja, há isso, há uma unanimidade no sistema penitenciário, independentemente de ideologia, que quem prende não deve cuidar. Isso é unânime. Por isso que a Força Nacional, ela foi criada, ligada à Secretaria Nacional de Segurança Pública, tem treinamento de segurança pública, ela não pode substituir agentes penitenciários. Isso é uma contingência legal. O apoio às barreiras, o perímetro dos presídios, o apoio à recaptura de presos, o apoio, inclusive, à escolta e guarda de presos para irem ao fórum ou de um presídio para o outro, isso a Força Nacional pode realizar. E é isso que foi definido, tanto agora para a Rodaima, quanto Amazônia. As vendas do comércio varejista voltaram a crescer no mês de novembro, após quatro quedas seguidas. Em relação a outubro, a alta foi de 2%. O levantamento é do IBGE. E quem tem os detalhes para a gente, direto de São Paulo, é o repórter José Luiz Filho. Olá, José Luiz, boa tarde para você. Olá, Roberto, boa tarde. As vendas no varejo cresceram, principalmente, segundo o IBGE, puxadas pelo desempenho dos hipermercados. O aumento de 2% é o maior registrado em um mês de novembro, desde 2007, quando as vendas avançaram 2,3%. Se considerarmos todos os meses do ano, o desempenho do comércio varejista em novembro de 2016 foi o melhor desde julho de 2013, quando as vendas aumentaram 2,9%. Além dos hipermercados, no mês avaliado na pesquisa, a maioria dos segmentos do varejo brasileiro mostrou aumento nas vendas, com destaque também para as altas no setor de artigos de uso pessoal e doméstico e no ramo de imóveis e eletrodomésticos. Dessa forma, de outubro para novembro, as vendas do varejo cresceram em 23 dos 27 estados do país. Na comparação com novembro de 2015, a receita nominal do varejo, que é o faturamento já descontadas as despesas, subiu 5% em novembro passado. E no acumulado do ano, o aumento foi de 4,8%. Roberto, eu volto com você aí em Brasília. Muito bom. Obrigado, Zé Luiz, pelas informações ao vivo aqui para a gente. Nós voltaremos às quatro da tarde na próxima edição do Repórter NBR.